Veja, nesta edição, escolas estaduais do Pará retomam atividades após greve de 53 dias. Simpósio estadual debate enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Órgãos federais se reúnem em Belém para avaliar ofertas do Pronatec. Sebrae realiza Semana Global de Empreendedorismo. Encontro reflete cultura de paz e mediação de situações de crise. Campanha do Papai Noel dos Correios já começou. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e um bate-papo especial com o grupo VersiVox. Hoje é 22 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a educação no Pará. As escolas estaduais retomaram, nesta semana, suas atividades após 53 dias em greve. Em muitos lugares, os calendários letivos ainda não estão atualizados, mas a direção garante que os alunos não serão prejudicados. A preocupação de Kirk é com a prova do Prise, que já acontece neste final de semana. Com certeza, porque o período de greve nos atrapalhou. Tá certo, tudo bem que os professores têm que reivindicar os direitos deles, mas também nos prejudica. Até também que domingo a gente vai fazer o Prise. Entendeu? Isso dificulta até também alguns desmotiva, sabe? O Prise também é a preocupação de André. Bom, se for quanto aos meus estudos, prejudicaram, sim. Até porque vai ter agora, dia 24, o Prise, eu farei, foi prejudicial. Com certeza. Aulas, né, eles ficaram sem aulas. Principalmente o aluno do terceiro ano, né, foi o mais prejudicado. Ao ano, devem ser ministrados 200 dias de aula. A greve dos professores da Rede Estadual de Ensino durou 53 dias. Para repor esse período que foi perdido, está sendo acordado um novo calendário. Reposição aos sábados, tá? Que já foi reunido com os professores, já foi acordado. E também nas horas vagas, tá? De repente, se um professor faltar, ele não vier, né, ele tem que apresentar com atestado médico. E o professor que estiver com hora vaga naquele momento, ele entra para repor. Naquele horário, o aluno não pode ficar sem aula. Nesta escola estadual, muitos alunos já foram aprovados em vestibulares. As universidades encerram as inscrições neste mês. Para que os alunos não sejam prejudicados, algumas medidas estão sendo adotadas. Primeiro, esse aluno, ele tem que fazer a terceira avaliação. Só que a somatória dos pontos é diferenciada. Aí, o que foi que foi mandado para nós fazermos? Nós temos que fazer uma declaração colocando que este aluno, ele vai ser aprovado. Assinado pela direção, que é para fazer a matrícula dele, confirmando a aprovação dele. E ainda falando sobre educação, o governo do estado do Pará estuda a implantação de uma escola profissional rural no Pará. A Secretaria de Agricultura se baseia em um modelo alemão voltado para a profissionalização do agricultor, que tem a prática bem mais intensa que a teoria. Os alunos são indicados pelas empresas ou propriedades rurais. Os princípios do padrão alemão serão adaptados à realidade paraense. O governo quer incluir a escola profissionalizante no projeto da Universidade Tecnológica do Pará, a Unitec. Representantes de vários órgãos públicos e entidades da sociedade civil se reúnem em Belém no 2º Colóquio Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O objetivo é a elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento. Para essa psicóloga e consultora do evento, as causas da violência sexual contra crianças e adolescentes estão associadas a questões culturais e que devem ser modificadas por meio da educação. A violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, ela tem uma característica que eu diria muito especial. Ela é moldada, na maioria das vezes, por uma cultura extremamente sexista, machista, adultocêntrica que, na verdade, vai trazer um conjunto de situações extremamente agravantes do ponto de vista da população pela sua condição de alta vulnerabilidade social, porque atinge, em regra, crianças e adolescentes, a maioria pobre, a maioria negra. A proposta do evento é discutir temas que contribuam para o amadurecimento da construção do texto do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O documento prevê ações que garantam os direitos das vítimas desse tipo de abuso e que previnam a ocorrência desses crimes. Ele deve estar de acordo com as metas do Plano Nacional. Ele traz um conjunto, primeiro um diagnóstico, um apanhado da legislação nacional e internacional que trata do tema, a situação brasileira e, por fim, um conjunto de diretrizes, objetivos e ações de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, passando por seis eixos. O primeiro eixo que nós reputamos como extremamente importante e fundamental de todos os planos que é o eixo de prevenção. De acordo com dados do Propais Integrado, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 550 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Pará. 85% das vítimas são meninas. Na maioria dos casos, os abusadores são parentes próximos e o maior número de denúncias registradas refere-se à faixa etária dos 12 aos 14 anos. Metas a gente vai definir hoje, então a gente vai iniciar a discussão hoje. Certamente, várias ações de responsabilização, de análise da situação, prevenção serão aqui contribuídas, serão sugeridas, mas a gente vai ainda estabelecer as metas para a execução. E agora vamos falar de economia. Os depósitos da segunda parcela do 13º salário para os segurados da Previdência Social começam na próxima segunda-feira. O valor será depositado juntamente com o pagamento da folha de novembro. Mais de 26 milhões de pessoas terão direito ao 13º salário. Por lei, os segurados que recebem pagamentos assistenciais não têm direito ao 13º. O contra-cheque pode ser acessado na agência eletrônica no site da Previdência Social ou nos terminais de autoatendimento do banco em que o segurado recebe o pagamento. E haverá desconto de imposto de renda nesta segunda parcela. Os depósitos começam nesta segunda-feira para os segurados que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final 1, desconsiderando o dígito. Os segurados que recebem acima do mínimo terão seus valores creditados a partir do dia 2 de dezembro. Aposentados e pensionistas, em sua maioria, receberão 50% do valor. Os segurados que estão em auxílio-doença também recebem uma parcela menor que os 50%. Como esse pagamento é temporário, o INSS calcula a antecipação proporcional ao período. E falando em 13º salário, especialistas dão algumas dicas para a boa utilização do dinheiro considerado um bônus pela maioria dos trabalhadores com carteira assinada. A sugestão é relativamente fácil e tem três regras. Quitar dívidas, antecipar pagamentos e aplicar o que sobrar. Os economistas também recomendam que o benefício não seja utilizado em festas ou presentes. Também é importante reservar uma parte do 13º para quitar os compromissos do novo ano como IPVA, IPTU e matrícula dos filhos. Ontem, órgãos federais se reuniram para avaliar a oferta do Pronatec ao trabalhador paraense. Confira mais detalhes na reportagem de Carolina Guimarães e João Siqueira. O encontro aconteceu no auditório da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Pará e reuniu representantes de instituições federais que atuam na qualificação de profissionais paraenses. A finalidade princípua desta reunião é equalizar as informações com as instituições que fazem parte da capacitação profissional dentro do Estado do Pará e através do Pronatec, pelo atendimento do Ministério do Trabalho e dos seus entes que recebem, recepcionam o seguro-desemprego formal, dar o atendimento e a capacitação profissional a todos esses profissionais que vêm pela segunda vez em 10 anos, dar o atendimento a eles e capacitá-los. O trabalhador que dá entrada ao seguro-desemprego pela primeira vez tem o direito e também o dever de realizar cursos de capacitação profissional, pois para dar entrada ao seguro-desemprego pela segunda vez ele deverá ter realizado pelo menos um curso. Ao todo, são ofertados 644 cursos pelo Pronatec. E essa parceria com as entidades, com os SES, com o IFPA, com a CETER do Estado, com o CINE, isso facilita sobremaneira a vida das pessoas, principalmente quando se trata da questão da capacitação profissional. De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, cerca de 60% das pessoas que conseguem o emprego saem do mercado após um ano de trabalho. Isso se deve, principalmente, à falta de qualificação profissional. O SENAI é um dos órgãos responsáveis por cursos relacionados à indústria. Nós trabalhamos em várias áreas. Nós trabalhamos na área de mecânica, na área de elétrica, na área de alimentos, informatização, informática, alimentos, informática, segurança do trabalho. Eles fazem a pré-matrícula no local determinado, pelos gestores, e encaminham para o SENAI para fazer a matrícula. As vagas remanescentes, elas são ocupadas pelo Cadastro Online, que qualquer pessoa pode ter acesso. Ele faz a pré-matrícula no Cadastro Online, se encaminha ao SENAI e a gente matricula para ele poder cursar. Porque quanto mais capacitação nós pudermos oferecer para a população, certamente, com essa capacitação e qualificação profissional, as pessoas terão mais oportunidades a emprego. O Ministério Público Federal do Pará deu entrada a ações e recomendações em defesa das famílias quilombolas no Estado. Os documentos foram protocolados na Justiça nesta quarta-feira, Dia da Consciência Negra. Entre as principais reivindicações do MPF estão a regularização de terras e a garantia de proteção às famílias quilombolas na ilha do Marajó. O MPF também entrou com uma ação contra irregularidades que estariam sendo praticadas contra quilombolas do Marajó por um fazendeiro da região. E você acompanha ainda nesta edição, SEBRAE realiza a Semana Global de Empreendedorismo. Encontro reflete cultura de paz e mediação de situações de crise. A campanha do Papai Noel dos Correios já começou. As dicas para o seu final de semana e um bate-papo especial com o grupo VersiVox. O Departamento de Trânsito do Pará notifica proprietários de veículos retidos. Quem tem o automóvel, ônibus ou motocicleta há mais de 90 dias no pátio de retenção deve entrar em contato com o órgão. Os condutores têm até 30 dias contados a partir de ontem para regularizarem a situação dos veículos, efetuando o pagamento dos débitos e providenciando a retirada do parque de retenção. Caso não atendam a convocação, eles terão seus bens levados a leilão previsto para ocorrer em janeiro. Neste primeiro momento estão sendo notificados os proprietários dos veículos que se encontram em Belém e nas circunscrições de trânsito dos municípios de Redenção, Conceição do Araguaia, Xinguara, Ourilândia do Norte, Tucumã, Santana do Araguaia, Canaã dos Carajás, Marabá, Tucuruí, Jacundá, Paragominas, Dom Eliseu, Mãe do Rio, Santarém, Itaituba, Altamira, Oriximiná, Uruará, Novo Progresso, Castanhal, Abaetetuba, Barca Arena, Capitão Poço, Capanema, Bragança, Salinópolis, Tomé Assu e Cametá. Entre os veículos que estão retidos no DETRAN, há motos, carros, caminhões e ônibus. No total, foram incluídos 2.027 veículos no edital de notificação, publicado no Diário Oficial do Estado. E os proprietários podem conferir a publicação na sede do próprio DETRAN ou na página do órgão na internet, www.detran.pa.gov.br. O SEBRAE realizou a Semana Global de Empreendedorismo. Ela é voltada para empreendedores e empresários de pequenos negócios, microempresários e microempreendedores individuais e para quem pensa em montar seu próprio negócio. Conheça nesta reportagem as vantagens de formalizar o trabalho. Gisele é microempreendedora, dona da marca Arte Papa Chibé, que exibe em seus traços produtos regionais. O desejo de montar seu próprio negócio começou em 2005. Bom, microempreendedora porque eu comecei a ver uma oportunidade no mercado de agregar as coisas que eu gostava de fazer com as possibilidades de ter uma fonte de renda extra. Então, quando eu comecei a ver que eu poderia, que tinha quem gostava do meu produto, havia as pessoas que apreciavam o meu produto e que eu realmente poderia me ajudar na minha renda, porque até então eu era empregada, e vi como isso, como uma oportunidade de abracei essa oportunidade. Todos os anos são muitas as pessoas que se formalizam como microempreendedores e empreendedores individuais. Além da possibilidade da emissão de nota fiscal, são muitas as vantagens da formalização. Eu percebi que desde o ano passado, quando realmente me formalizei, busquei me capacitar mais, a gente começou a fazer mais parcerias, isso me possibilitou, inclusive, oferecer serviços que eu não podia, por não ter nota fiscal, por exemplo. Então, a formalização me possibilitou ter essa nota fiscal. E eu comecei a ter um olhar mais para a minha empresa. A partir dos cursos, a gente vai tirando lições e vai tentando aplicar isso no dia a dia. Para despertar e fortalecer o empreendedorismo, o SEBRAE realiza uma semana diferente de atividades. Então, esse é um movimento que acontece no Brasil, em mais de 130 países, onde você vai ter diversas atividades, uma programação voltada para o seu objetivo, que é o fortalecimento, realmente, desses empreendedores, e também trazer conhecimento para aquelas pessoas que não têm ainda uma atividade econômica, não são empreendedores, mas que têm o sonho de abrir seu próprio negócio. São muitas as atividades que podem ser exercidas no microempreendedorismo, mas para garantir o sucesso, são necessários vontades de trabalhar na atividade, talento e capacitação. Pode dizer qual a categoria que você vai se enquadrar, seja ela como microempreendedor individual, que é até 60 mil por ano, que dá 5 mil por mês, daí em diante você vira microempresário, que é até 360 mil por ano, e daí em diante você vira empresa de pequeno porte, que é até 3 milhões e 600 mil por ano o faturamento. Então, o que vai dizer o seu porte empresarial é de acordo com o seu faturamento. O incêndio de grandes proporções atingiu nesta madrugada o supermercado Líder, na cidade Nova Seix, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A área foi isolada pelo corpo de bombeiros, que trabalhou por cerca de 5 horas no combate às chamas. O fogo teria iniciado no depósito da loja, nos fundos do supermercado. Segundo o corpo de bombeiros, o piso e o teto do prédio desabaram. Diversas viaturas dos bombeiros estiveram no local. As residências do entorno do supermercado foram evacuadas e as aulas de duas escolas que ficam próximas ao local foram suspensas nesta manhã. Esta semana, Belém cedia o primeiro encontro de cultura de paz, justiça restaurativa e mediação de conflitos. O evento reúne experiências do Brasil inteiro em ações que promovam a cultura da não-violência e a mediação de situações de crise. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Bom, Marcos, quem vai explicar um pouco mais para nós sobre os objetivos deste evento e sobre essa realidade aqui no estado do Pará é o Simão Bastos, que é gerente do Propaz e que pode falar um pouquinho sobre o objetivo deste evento que está acontecendo aqui. O objetivo principal do evento é convergir, na verdade, as experiências que acontecem de justiça restaurativa no Brasil e no estado do Pará. É fazer com que a gente demonstre o que nós estamos fazendo. É algo positivo no enfrentamento à violência e na disseminação da cultura de paz e no resgate, na verdade, dos diversos ciclos de convivência necessários. A gente pode dizer que é uma socialização de ações integradas de vários lugares que estão acontecendo hoje aqui? Sim, com certeza. Na verdade, no Brasil inteiro isso vem avançando, esses processos de justiça restaurativa e a partir de várias identificações que nós tivemos, nós estamos trazendo essas pessoas que já fazem a questão da justiça restaurativa e também demonstrando o que o estado do Pará vem efetivamente fazendo, como alguns núcleos que estão sendo criados. Nós já temos hoje cinco escolas hoje que estão sendo feitos esse trabalho, além dos espaços da Fundação Socioeducativa, que é a Fazepa. A gente pode dizer, então, que essas ações de justiça restaurativa já geraram resultados positivos? Com certeza. Vários ciclos têm sido feitos, há mais de 100 aproximadamente, já foram feitos ciclos estabelecidos com pessoas. E, de um modo geral, a gente tem surtido efeito pela demonstração que é um processo, na verdade, de educação e um processo social. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Marcos, é com você. Realizada há mais de 20 anos, a campanha do Papai Noel dos Correios 2013 já começou. As crianças de até 10 anos de idade e pessoas com deficiência física podem ter a sua carta entregue até o dia 30 de novembro, na Agência Central em Belém. A repórter Caroline Guimarães tem mais detalhes. Marcos, a campanha Papai Noel dos Correios completa 24 anos agora em 2013. As cartas cadastradas já estão disponíveis para os padrinhos. Eles podem adotar quantas cartas quiserem e entregar os presentes aqui mesmo, na Agência dos Correios, que fica na Avenida Presidente Vargas, até o dia 20 de dezembro. A entrega dos presentes é de responsabilidade dos Correios. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora você confere a previsão do tempo para este final de semana. A cidade de Bragança, no nordeste paraense, terá o céu nublado. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima pode chegar a 34. Em Macapá, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas podem variar entre 24 e 34 graus. E em Sinop, no Mato Grosso, o céu fica encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 20 e máxima de 36 graus. E agora é hora de você conferir e conhecer as dicas culturais para o final de semana. Marcos, desde o início do mês de novembro, Antônio Lemos está sendo homenageado pela Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, com a exposição Antônio Lemos e a Paris dos Trópicos, que fala sobre o legado deixado por Lemos e também faz referência ao centenário de sua morte. A exposição acontece na Praça do Artista, no Centur, de segunda a sexta-feira, de 8 às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 9 às 14 horas. A entrada é franca. Confira agora mais dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. O Dia do Músico será comemorado com o melhor da música paraense. Salomão Rabib, Camila Ronda, Renato Torres, Andréa Pinheiro e outros artistas regionais se apresentam nesta sexta, a partir das 7 horas da noite, na Estação das Docas. A entrada é franca. O conto Príncipe Sapo dos Irmãos Green ganhou uma versão amazônica. A peça Príncipe Sapo na Amazônia, encenada pelo grupo Anjos da Arte, mostra o folclore e as comidas típicas da região para a criançada. É neste domingo, às 11 horas da manhã, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. O olhar de uma israelense sobre a Amazônia compõe a coreografia do espetáculo Feider. Parte do projeto Conexão Dança Curimbó, o espetáculo pode ser assistido neste fim de semana no Teatro Valdemar Henrique, às 8 horas da noite, com sessão especial no domingo, às 6 horas da tarde. Ingressos à venda na bilheteria do local. Um grupo que mistura música e poesia. O projeto artístico Versa e Vox é o assunto do nosso bate-papo musical de hoje. A repórter Patrícia Nascimento conversa com Carlos Correia Santos, um dos idealizadores do grupo. Marcos, nesse bate-papo especial de hoje, quem vai explicar para a gente como surgiu essa mistura de linguagens é o escritor Carlos Correia Santos, que está aqui ao meu lado. Carlos, muito obrigado por aceitar participar desse bate-papo. Como foi que surgiu o Versa e Vox? O Versa e Vox nasce de uma vontade inicialmente minha e do Júnior Cabrali, que é o arranjador, o violoncelista, o guitarrista do grupo, de nós fazermos um trabalho que abraçasse poesia, literatura e música. Nós já nos conhecíamos de outros trabalhos, resolvemos nos desafiar, e aí entraram no projeto Fernando Alves e Felipe Lourinho. E o Versa e Vox é isso, esse experimento, que a gente ainda está descobrindo para e passo do que se trata. Eu pus asas no meu sol Pra poder voar uma lua Alei meus pés e apaguei a rua Carlos, qual foi o principal objetivo que vocês tiveram em mente quando criaram esse grupo? O principal objetivo é mostrar para o público, especialmente para o público jovem, que poesia é algo vivo, poesia é algo pulsante, que sim, vem do livro, está intimamente ligado com a questão da leitura, mas que também pode ser algo do dia a dia, que divirta, que emocione, que comova. E essa é a nossa ânsia, e a gente fica muito feliz de ver que os jovens têm acompanhado o nosso trabalho, têm entendido essa proposta, e percebido que um sarau, porque no final das contas é o que a gente faz, é algo moderno, é algo contemporâneo, é algo interessante de se curtir nos dias de hoje. O trabalho é todo autoral? 90% do trabalho é autoral, todas as composições musicais são autorais. Nós abraçamos alguns poemas de personalidades da literatura, como Fernando Pessoa, Florbella Espanca, Camões, mas 90% do que a gente faz é trabalho nosso, é criação nossa. São poemas que eu proponho, e estruturas musicais criadas pelo Cabrali, pelo Felipe Lourinho e pelo Fernando Alves. Agora, vocês tocam com vários instrumentos, a gente pode dizer que o teu instrumento é a voz e a criação poética? O meu instrumento maior é o coração, mas eu tento ser aquele poeta que resgata aquela imagem do jogral, eu me interesso por tentar fazer isso, que é aquele declamador que está de braços dados a um instrumento musical, o violão e a voz. Agora, Carlos, fala um pouco da programação de vocês, da agenda, onde vocês se apresentam agora, por esse mês, como é que está a agenda de vocês? Bem, agora no dia 26 de novembro, nós temos uma apresentação especial no Colégio Nazaré. Depois, no dia 4 de dezembro, nós temos uma apresentação também para a gente muito cara, que é o nosso sarau, o sarau Senasson, que é lá no espaço Atores em Sena, com entrada franca às 19 horas. E, finalmente, no dia 17, a nossa última apresentação deste ano de 2003, pelo menos por enquanto, que é o show Dom Casmurro, na Gourmeteria Vila Toscana. No dia 17, às 20 horas, os ingressos custam 20 reais. Vocês têm projeto de lançar algum CD ou algum outro tipo de publicação? Sim, a gente sonha em poder fazer o que a gente chama de audiobook, que é um material que mistura o CD e o material literário, o livro. Então, a gente gostaria muito de fazer isso. Estamos abertos ao contato dos patrocinadores, que tiverem algum interesse, e vamos focar nisso em 2014. Tá certo, Carlos. Muito obrigada por essa entrevista e muito sucesso no trabalho de vocês. Nós que agradecemos. A você que está em casa, o Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. E até segunda-feira, se você quiser assistir os nossos vídeos, você pode entrar no portal Nazaré ou na nossa página no Facebook. Até a próxima semana.